SEGA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A MEUX A CROPA A CIDADE NO BRASIL A Não se preocupe com a fia. Não tem um grande brilho. Não tem um grande brilho. ALEZ! Em carro! 3, 2, 1, partez! Ele é menos maniabra que o outro, por exemplo. ALEZ! Dezemos! Ah, b***! ALEZ! Ele é todo ela! Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu sou foda. Mas isso me custa muito bem. Eu vou arrumar. Não, 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 não. Por que eu recupero de EPS. Panzer Dragon. Não me diz nada. Não, não, não. Tem um dragão já. En retira. 3, 2, 1, parta. Não, não. Eu estou muito lá. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Eu estou muito bem. Não, não, não. 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 Oh, ele m'a congelé. Eu vou me manipular. Não, não. A31. A 1... A33. Ah, fome! Ah, eu já repasse quatrième! Calma, 13! Vamos pegar a corda e vamos passar no turbo. Ola! Que limite! Oouhou! Ele tem que ver! Veu de artifices! Super! Wow! C'est bien c'est que les drones, ils vont dans l'eau sur terre, c'est génial. De la glace! Oh la vache! Oh la vache! Je suis premier là! Pardonnez-le ma morde! Oh la vache! Oh la vache! Nice! FSC All Star! Ramp! J'ai troisième là! Michigan! Uh! Oh la vache! Oh! Tym-e, ce que vous puse ne d treble y'all? Oh, d' gutes! Ties! 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 Si tu te vas de타�ytales? A 2ª? Ate! Saguen! Não! A 5ª! 4ª! Saguen! MÉCHANT! PAS ENTRE! Oh, je suis reçu le premier Execo! Oh, good boy! Ok! Et ben voilà! On a terminé! Oui, il se te fait foncer, lance une attaque dévastatrice à court portée, attention! J'utilise le body pour... Plus de vitesse de vous pour lancer son attaque dévastatrice, d'accord! On a droit à un petit... Podium, là? Je ne sais plus! Petit podium! Et ouais! On a gagné! Limitant, quand même! Faut pas rigoler, quand même, avec ça! On a un point près! Mexeco, avec... Machin, le milieu, là! Et donc, on va s'arrêter là, pour aujourd'hui! On va s'arrêter là, pour aujourd'hui! Et puis, en espérant que ça continue à vous plaire, cette petite... Choisis une coupe! Et... On se donne rendez-vous, la prochaine fois... Pour la coupe pirate! Ciao, ciao tout le monde!